Hoje eu tenho certeza Pra ser uma besteira Tem um litro, um copo vazio Um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga impostos E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do posto Pegu tiguti, mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro Chora, não paga impostos E nem faz mal à saúde Tô no fundo do posto Pegu tiguti, mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Ou a vida dele Adoro beber É que a saudade hoje vem de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Tá passinho de eu fazer uma besteira Tem um litro, um copo vazio Um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga impostos E nem faz mal à saúde Tô no fundo do posto Pegu tiguti, mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro Chora, não paga impostos E nem faz mal à saúde Tô no fundo do posto Pegu tiguti, mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Ou a vida dele Eu brinco a minha vida E nem faz mal à vida Se eu ligar na merda E nem faz mal à vida 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 Obrigado.